Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar alguns exercícios para aliviar a dor da canelite, aquela dor na região da canela. Então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, uma das solicitações aqui que eu tenho atendido recentemente é demanda de vídeos, as pessoas pedindo dicas, sugestões, orientações em relação à dor na canela, canelite, aquela inflamação que acontece na região anterior aqui da perna, então na região da canela mesmo, próximo ao joelho, mas mais em direção à canela e ela às vezes pode irradiar até mais para baixo, tá? E ela acontece principalmente em pessoas que são mais fisicamente ativas, então corredores, pessoas que têm algum esporte que envolva a corrida, tá? Então futebol, pessoas que fazem outros tipos de atividades, como pedalada também, tá? Então é muito comum ao longo do tempo a pessoa desenvolver essa dor, seja por fraqueza muscular, por desequilíbrio muscular ou por uma utilização excessiva, né? Uma sobrecarga ali na musculatura. Independente da causa, nós podemos tratar com alguns exercícios para diminuir a dor e a partir desse alívio das duas, você poder ter tempo aí para buscar um fisioterapeuta ou um médico para te avaliar e ver qual é o seu caso especificamente, tá? Mas esses exercícios com certeza vão te ajudar a aliviar as dores e você ter mais funcionalidade, menos dor, né? Principalmente poder retornar a fazer as suas atividades. Então como a maioria dos nossos exercícios, você não vai precisar de nenhum equipamento, nada sofisticado, você vai precisar de uma cadeira, de uma cama ou de um sofá, tá? E o primeiro exercício que a gente vai fazer ele vai ser sentado mesmo, você vai colocar o pé no sofá, na cama, né? Deixar ele relaxado ali. Se você puder deixar só o pé suspenso, é um pouco melhor, tá? Então o que a gente vai fazer nesse primeiro exercício? Deixar o pé suspenso e aí você vai forçar o pé, a ponta do pé, lá para baixo, ó. Então o pé está normal nessa posição, você vai forçar lá para baixo e vai contar até 10, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Perceba que você vai sentir essa parte esticar aqui, talvez um pequeno desconforto ali na região do Dory ou um pouco mais para baixo ali, tá bom? Mas é importante você repetir esses exercícios comigo. A gente vai mostrar duas vezes 10 cada um desses exercícios do vídeo de hoje e você pode começar fazendo duas vezes 10, ou se 10 ainda está doendo muito, você pode fazer menos, pode fazer sete segundos, oito segundos, tá? Mas o ideal é que você consiga fazer lá três vezes 10, duas vezes no dia, esses três vezes 10, conseguir fazer todos os dias até que você consiga aliviar bem os seus dores, tá bom? Vamos fazer mais uma vez esse, então empurra bem a ponta do pé e os dedos para baixo e segura lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, muito bom, descansa. Isso porque a gente precisa começar a alongar para diminuir a inflamação dessa região, dessa estrutura ali da canela, né, da musculatura tibial anterior, para começar a preparar ela para voltar ao normal, tá? Então ela pode estar um pouquinho inflamada, né? Se é uma canelite, obviamente é uma inflamação. Então a gente já começa a liberar essa musculatura para ela voltar à sua funcionalidade, tá bom? O próximo exercício que a gente vai fazer vai ser sentado também. Se você conseguir, cruza a perna, coloca a perna em cima da outra aqui e tenta puxar a ponta do pé para baixo ali também, tá? Então o seu pé vai ficar bem relaxado e você vai tentar puxar a ponta do pé. Esse também vai sentir forçar aqui, mas ele vai forçar mais especificamente a parte mais lateral e mais embaixo aqui do seu pé, tá? Então segura nessa posição. Se dobrar aqui é muito difícil para você, você pode baixar um pouco mais, tá? Então sua perna está aqui e você pode se abaixar um pouco mais para fazer esse movimento. Mas se você conseguir fazer assim, é até mais confortável, tá? Então puxa lá e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E só uma dica que você pode fazer, ao mesmo tempo que você puxa aqui, com a outra mão você pode forçar um pouco mais para cá. você vai causar mais tensão ali, você vai aumentar a efetividade desse alongamento, tá bom? Então pode combinar as duas coisas ali, tá? Vamos fazer mais uma vez e aí você tenta combinar essa dica que eu dei. Então puxa aqui a ponta do pé para baixo e a outra mão tenta esticar para cima aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom, descansa um pouquinho. Eu sinto que força bem essa região aqui, tá? Esse primeiro vídeo é mais inicial, são exercícios que vão ajudar a aliviar a dor, tá? E a gente vai preparar pelo menos mais três vídeos nesse momento. Então vão ser quatro vídeos de exercícios para, além de aliviar a dor, você recuperar a função e voltar a se movimentar sem dor, tá? E caso você veja esse vídeo muitos meses depois de eu ter postado, pode ser que já tenham novos vídeos em relação a isso. Mas a princípio vão ser quatro para a gente dar um start aí, para você poder aliviar suas dores, tá? O próximo que a gente vai fazer, a gente vai fazer como se fosse ficar ajoelhado. Eu vou fazer aqui em cima do sofazinho para você ver como é que faz, ó. Então você fica nessa posição ajoelhado, né? Então com os joelhos no chão, na cama, no sofá. E aí o que você vai fazer? Você vai sentar nos seus calcanhais ali, ó. Você vai sentar no calcanhar e vai perceber que fica bem esticado essa parte aqui. O pé, ele vai ficar bem apoiado lá, a planta do pé bem apoiado no chão, porque a gente está com o peso do corpo ali, tá? Então segura nessa posição, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí você levanta, relaxa um pouquinho, tá? Para não ficar pressionando tanto ali. Esse vai também alongar bastante essa musculatura anterior da canela, tá? Vamos fazer a última vez esse. Senta lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito. Pode sentar de novo. Aí o próximo exercício que a gente vai fazer, de novo, coloca o pé lá em cima. Agora pode deixar o pé bem relaxado. Você pode ficar com o corpo bem relaxado também, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa musculatura aqui e vai fazer uma massagem em cima dela. Vai achar o ponto doloroso ali e vai tentar ir massageando de forma lenta e suave, tá? Então, movimentos circulares ali. Pode fazer com os dois dedos assim. Pode fazer com os dois dedos de cada mão assim, ó. E aí vai percorrendo essa musculatura que ela fica bem, bem do ladinho da canela. Então, você pode achar a tíbia aqui, ó, que é esse oção aqui, ó, bem exposto, né? Quando você leva um chute ali, a canelada dói. É bem do ladinho dele, ó. Não pro lado de dentro, ó. Você pega o osso e tenta achar um pouquinho pro lado de fora. Agora, essa carne aqui do lado, né, esse músculo aqui do lado é o tibial anterior e é normalmente ele que inflama e que dá essa dor ali da canela, tá? Então, você pode investir ali uns dois, três, cinco minutos fazendo esse movimento, tá? Você pode deslizar desde lá de cima até lá embaixo. Você vai fazer uma pequena liberação, né, dessa musculatura, da fáscia dessa musculatura que vai ajudar a aliviar a dor, tá? Então, ó, vai fazendo essa pressão até lá embaixo. Tudo bem? Então, esse é o processo, esse é uma liberação, um exercício que você pode fazer pra ajudar a aliviar as dores ali, tá bom? E o último exercício, aproveita que você tá sentado com a perna aqui em cima e vamos alongar a musculatura posterior também. Que é importante a gente reequilibrar essa musculatura também, porque talvez você gerou essa sobrecarga, talvez gerou essa dor aqui por conta de um desequilíbrio muscular. Então, é bem bacana que você possa alongar essa musculatura também. Então, tenta descer o máximo que você conseguir ali, ó, e puxar a ponta do pé. Ah, Adriano, eu não consigo nem chegar lá no pé. Então, vai até onde você conseguir. Inclina o corpo e força um pouquinho pra você conseguir chegar mais pra baixo e de forma que o pé fique apontado pra você, trazendo a ponta do pé lá. E você tenta manter ali por 20 segundos, 30 segundos, faz duas vezes 20, duas vezes 30, três vezes 20, tá? Até que você consiga acumular um minuto, que é o ideal, pelo menos um minuto ali de alongamento, tudo bem? É difícil fazer esses exercícios? Eu acho que eles são bem simples, bem introdutórios, bem iniciais pra você começar a aliviar a dor. E nos próximos vídeos, já na sequência, você vai encontrar aqui no canal outros vídeos que vão ajudar a fortalecer um pouco mais essa musculatura e preparar pra ficar mais pronto pro exercício físico, pra uma atividade física sem dor. Então, fica ligado, coloca aqui nos comentários se deu certo, se os exercícios ajudaram, se ajudou a aliviar a dor ali e também se ficou com alguma dúvida, coloca aí que eu tento responder o mais breve possível. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui, né? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito ainda e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber dessas informações. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho